Estefânia e Martírio também vão ver o que aconteceu e quando saem do quarto encontram Isabela toda vestida de preto, todas se divertem com a situação, no dia seguinte Malu ajuda a decorar o quarto de Estefânia e Cecília mostra a ela um colar de esmeraldas que deram de presente para Estefânia, Patrício percebe que está faltando dinheiro e desconfia de Malu ter roubado, na verdade isso se trata de um plano arquitetado por Isabela e Estefânia para que todos acreditem que Malu é uma ladra, como forma disso para expulsarem Malu da casa, Estefânia vai até o consultório, se encontrar com João Miguel e discute com Israel e exige com o namorado Demita, Malu e Rosa compram um presente de casamento para Estefânia e João Miguel, preocupada com os pesadelos de Malu, Cecília pede a João Miguel que converse com ela, João Miguel tenta descobrir o motivo dos pesadelos de Malu, mas ela não conta a verdade sobre seu sonho Eduardo diz a João Miguel que vai se casar com Elsa, Estefânia força a barra e João Miguel propõe que marquem a data do casamento, Isabela explica para o Padre Anselmo que Patrício está muito chateado com Malu, Estefânia se irrita quando João Miguel se recusa a expulsar Israel e ainda exige que ela lhe peça desculpas, Patrício e Isabela decidem preparar uma armadilha para provar que Malu é uma ladra, Estefânia comenta com Ofélia que ela e João Miguel já marcaram a data do casamento e também não perde a chance de dar a notícia para Maria Antonieta, Isabela consegue fazer Malu entrar no quarto de Patrício e Cecília para que ela caia na armadilha, Malu pega a carteira de Patrício e é flagrada por ele, mais tarde ele confirma que está faltando dinheiro em sua carteira, Estefânia avisa Isabela, Cecília e Patrício que ela e João Miguel já marcaram a data do casamento, Cecília dá pela falta de um perfume e Patrício acusa Malu. Francisco pede para que Elsa explique seu comportamento com Nelson, mas ela se nega a falar.